Olá, eu me chamo Robson Riccieri e quero apresentar para você a Evolução Gion. O Pure Evo Gion é um revestimento cerâmico com alta concentração de sílica. Nós estamos falando de sílica pura em um frasco. Agora, na sua linha Evo, ficou ainda mais fácil de utilizar esse extraordinário revestimento cerâmico. A linha Evo permite você ter uma melhor experiência na aplicação, garantindo que você tenha um tempo maior de remoção de até 10 minutos, dependendo dos fatores climáticos, com certeza. É claro que em ambientes mais úmidos, a tendência é que o revestimento evapore mais rápido. Ele continua sendo um revestimento espesso de uma única camada. Antes, a sua durabilidade, que era de 24 meses, passou agora em uma única camada para 36 meses. Tudo nele foi melhorado. Resistência química, facilidade na aplicação e a sua durabilidade. Ele continua sendo um revestimento que garante um brilho intenso e duradouro por muito tempo. E a sua repelência incrível ficou ainda melhor. A Gion revolucionou esse método de aplicação com um revestimento de sílica pura em um frasco. O Pure Evo Gion é um incrível revestimento cerâmico em sílica. Você vai se surpreender com o brilho que ele oferece sobre a superfície e também com a profundidade que ele reproduz sobre cores escuras, como vermelho, preto e azul. Mas ele se dá muito bem com qualquer outro tipo de cor. E sobre a remoção, é claro que não é obrigatório você aguardar 10 minutos. Isso vai depender dos fatores climáticos do seu ambiente de trabalho. Garanta um local arejado e livre do sol para que você tenha uma boa experiência de aplicação. E também o seu rendimento foi melhorado. Agora com um frasco de 30 ml, equivale a 50 ml, claro, conjugando com o novo aplicador Gion. Legenda Adriana Zanotto